Bom dia irmãos, tudo bem? Hoje eu quero contar uma experiência que ocorreu no início dos anos 80. Eu estava pregando com um irmão em um bairro aqui de Sorocaba e como os irmãos mais antigos devem se lembrar, naquela época as pessoas davam atenção e era comum até você praticamente em todas as casas abrir a Bíblia e ver versículos. Enfim, dava boas palestras naquele tempo, nós tínhamos boas palestras naquele tempo. E eu bati numa certa casa que tinha um grupo de pessoas ali tomando sol. Uns estavam peitados, outros em pé, outros sentados, alguns tomando cafezinho, outros tomando refrigerante. E encostado no muro, do lado de dentro, tinham dois senhores. Eles estavam observando os irmãos pregar de casa em casa. Era um senhor troncado, cabelo liso e um outro moreno, magrinho. Aproximadamente uns 60 anos cada um. Aí quando eu cheguei nesses dois senhores, me apresentei, um deles, esse troncado, tinha uma voz muito forte. E aí ele, pode falar, moço, pode falar. Aí eu comecei a falar sobre a mensagem, citar sobre os últimos dias, e o propósito de Deus de fazer dessa terra aqui um paraíso. Mas ele não estava interessado em ouvir o que estava falando. Ele estava interessado em olhar as irmãs que estavam numa outra quadra, em frente de onde eu estava falando. E ele já falou, é, pregar a palavra de Deus é bonito, mas tem que ter santidade, viu moço? Tem que ter santidade. Esse negócio de pregar a palavra de Deus com esmalte nos dedos, batonzinho, brinco nas orelhas, cabelinho cortado e a santidade. E eu confesso que, naquela época eu era um tanto inexperiente, e eu percebi que os demais que estavam lá começaram a dar risadas. Eu cortei a conversa, guardei a Bíblia na pasta, falei, olha, quem sabe um outro dia a gente possa conversar, né? Hoje eu acho que eu tenho que falar em outras casas aí, então quem sabe um outro dia eu possa conversar com o senhor. Aí ele virou e falou assim, por quê? Deu pressa no moço? Ué, o moço ficou com pressa? E todo mundo atrás lá dando risadas, né? Aí eu me despedi dos dois, né, o irmão também, e saímos. E eu confesso que eu fiquei bastante frustrado, sabe? Passei um domingo bastante triste por não ter tido competência, por assim dizer, de dar umas respostas adequadas para aquele senhor. Mas eu fiquei realmente abalado, né? Da maneira como fui tratado, tanto eu como o meu irmão. Aí na segunda-feira à noite, um irmão que era o presidente da congregação, o Chiquinho, veio até a minha casa e falou assim, Pedro, você não está afim de fazer uma visita comigo amanhã à noite? Isso seria na terça-feira daí, né? Falei, vou, Chico, pois não. Então, eu fui cortar o cabelo agora à tarde, e fiz amizade com o senhor lá no salão, e esse senhor aí me convidou para ir na casa dele, para fazer uma palestra bíblica. E eu vou levar você e o Fernando. O Fernando era um irmão que tinha dirigido estudo para mim, alguns anos atrás. Então, vamos lá? E aí ele falou bairro, né? Quando ele falou bairro, eu falei, puxa, mas esse bairro foi onde o nosso grupo trabalhou domingo. Ah, é? Sim, trabalhou domingo lá. Ah, então, beleza, vamos voltar lá então agora, né? Nessa visita. Mas eu jamais imaginei que seria exatamente naquela rua que tinha ocorrido o motivo da minha frustração, né? Aí à noite ele tinha uma Kombi, quando chegamos ali, entramos na rua, eu falei, poxa, Chico, mas foi aqui que nós trabalhamos domingo. Ah, então, a casa que nós vamos é aquela casa da esquina, né? Eu falei, puxa vida. Ele falou, por quê, Pedro? Eu falei, ah, para aqui. Aí contei a história brevemente, né, para ele. Ele falou, ah, quem sabe o homem seja o dono da casa. Eu falei, acredito que não. Acho que ele é um dos que vem aí em domingo aí conversar com o pessoal. E realmente não era ele mesmo o dono da casa, era um outro senhor. Aí esse senhor, o dono da casa, nos recebeu, mandou nós entrarmos, sentamos, mas eu achei algo meio esquisito, porque ele havia dito que toda a família dele tinha ido no culto. Foi interessante, pensei comigo, interessante. Todo mundo foi no culto e só ele ficou aqui sozinho esperando. Estranho. Mas aí o Chiquinho tirou a Bíblia, começou a dar um testemunho cabal para o homem e ele concordava com tudo. Sem nenhuma reação assim de contrariar. Outra coisa que eu estranhei muito também. Até que quando deu umas nove, quinze, nove e vinte, a esposa dele, com uma mocinha, entrou na sala. Entrou na sala e aí eu escutei ele falar para ela, e o pessoal? Eles estão vindo aí. Falei, ah, bem que eu achei que, pensei comigo, bem que eu achei que a coisa aqui estava estranha mesmo. Esses camaradas estão armando alguma arapuca para nós. Aí não deu outro. Daí a pouco quem entra na sala? Ele mesmo. O vozerão. Entrou com a Bíblia assim na mão, peito esticado, ele era um homem muito forte. Boa noite para os senhores todos. Aí eu falei, ah, meu amigo, hoje a conversa aqui vai ser diferente. Pensei comigo, né? Não que eu fosse alguma coisa, mas eu estava botando fé no Chico, né? No Chiquinho. E não deu outras, né? Aí o dono da casa já ficou de pé e falou, pois é, até agora eu só ouvi, né? Até agora eu só ouvi, mas agora a coisa vai mudar. Agora a coisa vai mudar. O irmão fulano chegou aí. Interessante que chegaram os dois que estavam no muro no domingo. O Fortão com o Moreninho, né? Chegaram os dois. E aí, já de cara, o vozerão lá já entrou na questão das aparências, né? Na questão da aparência. Não, porque para pregar tem que ter santidade. Esse negócio de mulher vir pregar com cabelo curto. Esse negócio de mulher vir com esmalte nos dedos. Isso, aquilo. E aí o Chiquinho era um ancião extremamente experiente. Um homem que já naquela época já tinha mais de 30 anos de testemunha de Jeová. Fazia debates com tudo quanto é tipo de pastor. Imagina. Mas o Chiquinho deu uma aula de Bíblia naquele pessoal lá. Mas uma aula que eu fiquei impressionado. O vozerão não saía de uma. Apenas concordava. Ali o texto concordava. Aí eu percebi que o dono da casa começou a ficar irritado. E aí entraram no assunto das guerras. Novamente, outra aula. E o homem só concordando. Até que uma hora o dono da casa não mentou. Falou, irmão, eu chamei o irmão aqui para que o irmão combatesse os homens. E o irmão está concordando com tudo? Tudo que os homens estão falando? Os homens seriam o Chiquinho, né? Porque eu e o Fernando Alamino apenas estamos ali sorrindo, vibrando. Os homens estão falando e o irmão está concordando com tudo? Aí ele dizia assim. Mas, irmão, tem que concordar, irmão. Eles estão usando as escrituras. Os homens usam as escrituras, irmão. Aí vai o dono da casa. Já que o vozerão estava dando páreo para o Chiquinho. Vai o dono da casa e citou. Então, eu vou citar um texto aqui. Vou citar um texto aqui. Romanos 16, 16. Foi o único versículo que ele citou. Aí nós vemos lá, lá falava do ósculo santo, né? Saudai a todos com ósculo santo. Aí ele perguntou. Vocês se beijam lá no salão? Na igreja de vocês, vocês se beijam? O Chiquinho falou, não. Lá a gente cumprimenta no momento. Pegamos na mão. Pegamos na mão de vocês aqui. Então, tudo que vocês falaram foi para água abaixo. Tudo perdido. Para mim, tudo isso aí não tem valor nenhum. Para mim, o que vale é Romanos 16, 16. Ósculo santo. Aí eu falei para ele, viu, seu fulano. Digo uma coisa. Lá na igreja de vocês, vocês dão ósculo santo homem e mulher, e mulher e homem? Que é isso, rapaz? Que é isso? Isso aí seria malícia? Eu falei, não. Se é ósculo santo, não seria beijo malicioso? Afinal de contas, o que é santo não tem malícia. Se eu dar um beijo na minha irmã, eu não vou dar beijo com malícia nela. Aí ele perguntou para mim, né? Como é que você sabe disso que lá é só beijar homem com homem e mulher com mulher? Aí vai o Chiquinho e falou para ele, não, é que ele já esteve lá. Ele frequentou lá um bom tempo. Ah, por que o Chiquinho falou isso? O homem veio que nem um leão para pegar a minha garganta, mas veio para grudar na minha garganta mesmo. Você é um desviado. Desviado é quando a pessoa frequentou e era batizada e deixou de ir, né? Seria como um desassociado nosso. Aí eu falei, não, eu não sou nenhum desviado. Eu nunca me batizei lá. Apenas frequentei, mas eu não me batizei. E aí foi duro segurar o homem, né? O Chiquinho entrou na frente, o dono do vozerão lá também entrou na frente, lá segurar o homem, porque ele queria me agredir de todo jeito. Até que no fim conseguiram acalmar o homem, né? E aí o Chiquinho falou algo para ele interessante. Falei assim, viu, seu fulano, já que para o senhor a única coisa que interessa é Romanos 16, 16, chamado Óscuro Santo, então o senhor pega uma tesoura, corta essa tirinha da Bíblia e joga o restante fora. Falou que para o senhor só vale isso. E aí ele ficou lá resmungando, né? Eu me senti, desculpe a sinceridade, mas me senti vingado, porque até então eu tinha passado um domingo e uma segunda-feira bastante chateado, deprimido, por não ter tido competência de defender a verdade como eu gostaria. Mas ali eu vi o Chiquinho defender a verdade em dobro do que tudo aquilo que eu imaginava. E vi aquele pessoal que foram tão arrogantes no domingo, terem que se recolher na insignificância deles em sentido bíblico. Então foi realmente uma aula de Bíblia que o Chiquinho deu ali, aprendi muita coisa ouvindo aquela palestra naquele dia, tanto eu como o Fernando, o Fernando Alamino. E essa palestra eu me recordo com muita saudade. Saudades de ver como os irmãos da antiga eram corajosos, defendiam a verdade, não tinham medo. O irmão Chiquinho foi realmente um esteio, uma coluna aqui na congregação. Hoje esse irmão já está com mais de 90 anos, calculo eu, mas continua com a mesma disposição. Então é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês essa experiência, que foi frustrante no começo, mas depois resultou numa alegria imensa. Um bom dia a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.